O povo abençoado do Brasil, eu vou provar que Lula e seu governo são contra o povo, contra fatos não há argumento. Como é que eles conseguiam, quando eles governaram lá nos outros mandatos, como é que eles conseguiam controlar o preço dos combustíveis? Com a caneta impondo a Petrobras perdas. Gerou o quê? Junto da roubadeira, no final do governo Dilma, a Petrobras tinha uma dívida de 900 bilhões. Muito bem, chega Bolsonaro, nós temos a pandemia e um agravante. A guerra da Ucrânia fez com que os preços dos combustíveis disparassem no mundo. Bolsonaro já tinha cortado os impostos do gás de cozinha e do diesel, com fins, PIS, CID, mas a gasolina não. E vocês lembram da farra do ICMS, que chegava até a 34%? Então, Bolsonaro retira PIS, com fins e CID, da gasolina e também do etanol. E o Congresso Nacional, juntamente com o presidente, estabelece o máximo de ICMS, incluindo até a energia elétrica, de 17%. E com um dado interessante, se um Estado tivesse perdas acima de 5% da sua arrecadação geral do ICMS, o governo entrava. Interessante que houve aumento de arrecadação do ICMS. Bolsonaro, ao fazer isso, abriu mão de 40 bilhões de impostos. Agora, olha que coisa interessante. Nos últimos 12 meses, a cada mês, há um recorde. Bate-se o recorde de arrecadação de impostos. Está batendo o recorde de arrecadação de impostos. E vem com uma conversa afiada dessa. Agora, o jornalismo chapa branca apoia a atitude de Lula e seu governo contra o povo. Vamos ouvir o jornalismo imbecil da Globo News? A maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina. É piada. A maioria do povo brasileiro não tem carro. Isso atinge a classe média, mas não é uma preocupação iminente o aumento do preço da gasolina. Vai ser cínico, mentiroso e manipulador. Imprensa chapa branca. Olha, veja. Minha gente, a imprensa, grande parte dela, não toda ela, apoiando o aumento da carga tributária. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Agora, deixa eu dar um dado aqui da quantidade de automóveis e motos de 2022. 60 milhões a cada 3.5 tem um carro ou uma moto. Quer dizer que carro e moto é só para passear e é coisa de rico? Não é ferramenta de trabalho? Claro que vai aumentar o preço das coisas. E um dado, Bolsonaro eliminou ou abaixou o IPI de mais de 4 mil produtos. E assim mesmo aumentou a arrecadação. Imprensa que só mostra um lado. Será que é por causa de verba publicitária que estão interessados? Ou é esquerdopata? Que vergonha! A incompetência do governo Lula, que vai aumentar a carga tributária e o povo vai perder. Essa que é a verdade, nua, crua e total. O governo Lula é de incompetentes, por isso quer aumentar a carga tributária. Faz um L aí, isso é uma vergonha. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia do Brasil.